Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Amores, no vídeo de hoje eu vou testar 4 cores da base Mari Maria Makeup Cover Up, já tem resenha dela aqui no meu canal, eu testei a MM03 que foi a que eu comprei e agora eu recebi a 05, a 7 e a 9, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra aplicar os 4 tons juntos vamos ver qual a diferença de cada tom, descobrir o seu tom e o meu também né, porque até agora eu só usei a 03 vai que o meu tom é outro, vou comparar com a base da Mari antiga, a Velvet Skin, com a da Bruna Tavares, da Boca Rosa, da Nina então assista esse vídeo até o final, tá bom, pra você ver, não esquece de deixar muito, muito like aqui e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá, ativa o sininho de notificação pra eu não perder nenhum vídeo nenhuma resenha e me seguir lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, inclusive eu mostro vários recebidos por lá então me acompanhem lá, tá, nas outras redes sociais e vamos ao vídeo! então amores, o vídeo de hoje não é uma resenha da base cover up, porque já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá é uma base baratinha, R$29,90, que tem um acabamento mais natural, uma cobertura muito boa, de média a alta e ela fica linda na pele, gente, deixa uma coisa mais natural, uma pele bonita, fica sequinha, então é maravilhosa vale a pena lá assistir a resenha, tá, mas hoje, nesse vídeo, nós vamos conhecer as tonalidades e vou comparar com outras tonalidades que eu tenho aqui também essa é a embalagem super fofa, né, rosinha, tem um espaço aqui pra você ver a cor e aqui atrás vem o tom dela, MM03 e a data de validade aqui em cima, aqui vem algumas informações do produto, tá base cover up, Mari Maria Makeup e pó alergênica, tá e esse é o aplicadorzinho dela, ela é de bisnaguinha, o aplicador é maravilhoso e eu vou aplicar, gente, todos esses tons aqui de um lado do meu rosto pra gente ver a diferença, tá vou começar com a MM03 e eu vou deixar escrito aqui a descrição que está lá no perfil Mari Maria Makeup sobre a tonalidade dela e o subtom, tá, pra gente saber o subtom de cada uma ao total são 24 tons de bases, tá, então tem uma gama gigantesca de cores, subtons, tonalidades então tem base pra todo mundo, tem a 1, 2, 3 e assim vai, tá a minha mais clara é a 3, foi a que eu comprei, eu testei e eu gosto de usar ela, dá super pra usar então essa é a tonalidade da cor 03 agora vamos para a MM05, vamos ver a diferença, vamos ver se meu tom é a 3 ou a 5 coloco um pouquinho dela aqui no meu dedo e vou aplicar aqui do ladinho ó, a 05 é mais amareladinha então essa é a comparação da 03 com a 05, ainda tá molhada, né, já já ela vai secar agora vamos para a MM7, que já é um tom mais escurinho, vamos ver se vai ficar muito escuro pra minha pele, né ó, vou aplicar aqui do lado da 5 sim, ó, ela já fica mais escura pra minha pele, né e pra finalizar a MM9, que aí eu acho que já vai ficar bem escura minha pele, vamos ver como vocês já viram aí, lá no Instagram a gente fala que a 3 tem um subtom alaranjado e essas outras o subtom amarelado mas eu não acho não que essa aqui é alaranjada não, acho que é um tom bem legal agora eu vou esperar uns segundinhos pra ela secar e a gente aplicar ela novamente aqui embaixo pra ver se ela oxida muito, se muda muito o tom prontinho, amores, já esperei uns minutinhos agora eu vou aplicar um pouquinho nelas molhadas, ó embaixo aqui de cada tom pra gente ver se ela oquecidou muito ó, em cima tá seca embaixo molhada e como vocês podem ver, ó não mudou muito a cor ela só deu uma assentadinha na pele então ela não oxida, não dá tanta diferença dela molhada ou seca no tom, tá vendo? é o mesmo tom, tanto molhada e seca porque tem umas bases que quando seca vira outro tom, né? essa não, ó como tá seca, molhada então, gente, o meu tom, acho que fica aí entre 3 e 5, né? a 7 dá pra me usar quando eu quiser ficar mais bronzeada quando eu tiver mais bronzeada e a 9 já fica muito escura e parece meio esverdeada, né? o tom da 9 mas agora eu vou aplicar aqui a 3 e a 5 e vou comparar com a Beige Claro 2 da Velvet Skin da Mari Maria que é o tom que eu uso a cor 06 da Nina Secrets a cor F40 da linha Bruna Tavares e a cor 1 Maria da Boca Rosa que ela fica um pouco clarinha pra mim acho que eu vou fazer essa comparação agora de tons aqui na minha mão então vou começar com a Beige Claro 2 da Velvet Skin Mari Maria ó, que eu apliquei aqui do lado da Velvet Skin esse tom da Nina Secrets agora a F40 da Bruna que ela é mais clarinha mesmo e mais líquida e finalizei aqui com a 1 Maria da Boca Rosa que é o tom mais claro dela, se não me engano e ela é bem mais densa, mais cremosa e mais clarinha um pouco mais rosadinha, tá vendo? então, os 4 tons das bases das blogueiras agora eu vou colocar aqui em cima a Cover Up acabei de aplicar 3 tons da Cover Up aqui a 03, a 5 e a 7 vou esperar dar uma secada pra gente ver bem a diferença então está aqui todos esses tons da base realmente eu tô achando que a 03 é a mais parecida ao meu tom a 05 também, ó parece bastante com a Beige Claro 2 da Velvet Skin da Mari Maria tá vendo? as duas parecem com a da Nina as duas parecem a da Bruna Tavares já é um pouco mais clara e mais amarelada e a da Boca Rosa mais clara e rosada então, essa é a comparação gente, o meu tom eu acho que é ou a 03 ou a 5 entre a 3 e a 5 eu acho que não tem muita diferença de cor e sim do sub-tom, né? essa aqui que é mais alaranjada essa aqui mais amarelada que fala lá então, essa é a comparação agora eu vou tirar essas bases do meu rosto e vou aplicar de um lado a 3 e do outro a 5 pra gente ver qual que vai ficar melhor na minha pele base 03 MM03 aplicada que é a cor que eu comprei que eu estava usando olha como fica o tom dela pra mim agora eu vou aplicar a 05 desse lado MM5 aplicada e agora essa é a diferença da 3 pra 5 agora vendo assim aplicada no rosto eu vejo que a 5 que é o meu tom exato tá vendo? a 5 ficou mais harmônico melhor no meu tom de pele a 3 ficou um pouco mais clara tá vendo? o sub-tom dela é um pouco diferente então, achei o meu tom que é a 5 tá? e olha o acabamento dessa base como é linda geralmente gente nas gamas de cores das bases a minha cor é a segunda e nessa minha cor é a quinta então pra vocês verem como a gama de cores e tons é grande né? então se você usa a Beige Claro 2 da Mari Maria eu indico você comprar o tom 5 tá? então esse foi o vídeo de hoje amores espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar muito like se inscrever no canal pra não perder nenhum e compartilha esse vídeo com as suas amigas também, tá? assista esses vídeos que vai estar passando aqui beijo e até o próximo